Oi gente, aqui é a Ebi e sejam muito bem-vindos a mais uma série incrível aqui no canal E sério gente, faz muito tempo que vocês estão pedindo uma série modpack, mano, sério E eu tô muito empolgada E essa série não vai ser eu sozinha, né? Vai ser eu e o totalzinho É isso aí galera, vai ser a gente aqui na série nova Eu tô muito empolgada Eu também, hein? Não ia falar nada não, hein? Sério, vai ser muito épico isso aqui, galera Vai ser mesmo, hein, galera? Fala um pouquinho, só um pouquinho dos mods que temos aqui Diga para as pessoas Ah, eu vou ter que pegar, eu vou ter, peraí Rapidão, galera, eu dei muito aqui pra falar Sim Ó, tem o Atom, o Block Link, o Enchanted Portals 3 O The Firelands, Grimori of Gaia 3 Ah, tem um monte, tem o Furture, o Bibliocraft Bom, a gente vai ter que deixar a lista dos mods na descrição, beleza? Isso aí, galera Tranquilinho? Sim Então, cara, vocês sabem, o primeiro episódio é sempre assim, né? Vamos pegar madeirinha Vamos pegar as coisas muito loucas dos trecos Isso aí, galera Tem que pegar madeirinha já aqui, hein? A gente tem que fazer uma casinha muito linda, cara Nossa casinha vai ser linda, maravilhosa Viu? É que, galera, pra quem não sabe aqui, o cara aqui é mapamaker, né? Mapamaker, óbvio Então aqui, ó, faz umas casas lindas, né? O cara é o Bob Construtor Bob Construtor As ideias Mas beleza Vai dizer que você não assistia Eu assistia, eu não lembro do que se tratava, tá ligado? Ah, ele... O cara no pedreiro, pedreiro assim Era... se eu não me engano, ele ia consertar no... Ele consertava as coisas? Sim Eu não lembro, mano Eles pediam, os caras pediam ajuda, ele ia lá e... Consertava? É Caraca Que nostalgia, mano Mas que desenho mais você assistia? Você que eu assistia? Aham Mano Não assiste ainda Mano, na época era Power Ranger, hein? Power Ranger? Não vai falar nada não, hein? Nossa, mano O meu era Teletubbies Teletubbies era mito Aí depois começou a passar de madrugada Aí eu falei, mano Eu ficava pensando comigo mesmo Que criança que fica até mais tarde acordado pra ver Teletubbies Sério, eu ficava muito triste, mano Ô, eu fiquei empolgado quando foi todos os Power Rangers vermelho, hein? Nossa, ali foi da hora, hein? Power Ranger? Como assim? Não quero falar nada não Se juntaram todos os Power Rangers vermelhos, tá ligado? Ah, existe mais de um? Nossa, é mais de... Muitos Power Rangers, velho Cara, eu não sabia disso É muito... foi muito da hora, velho, na moral Pra quem sabe aí, ó Aí pode deixar os comentários aí, mano Fala aí Muito épico, velho, na moral Caraca Mas você ainda assiste desenho? Assisti, sim Assisti, eu tava assistindo Hora de Aventura Uns assim, da Network Da Network? Sim Tinha uns desenhos da Network e minha mãe deixava assistir, mano No louco Sei, ela fala que era uns bagulho feio O Billy Mandy é da hora, hein? Não falar nada não Qual o Billy Mandy? É o Billy Mandy Você não conhece? Da Network Não lembro Pera, eu não lembro de nada de nome, mano É um moleque lá que tinha um narizão lá e a menina era mó... Tá ligado? Tipo, malvada, sei lá Algo do tipo Eu esqueci já Ela tinha um mau humor Ela era um mau humor Eu gosto daquele... Aquele... Os padrinhos mágicos Nossa, os padrinhos mágicos Opa, mano Olha o que que tem aqui do lado já Peguei Opa, tem uma vilinha Tem uma vilinha aqui, mano Já tô roxando pra ela já Já vamos roubar os pão aqui Caraca, olha a cobblestone Que diferente Mano, o que que é isso? É glowstone? Não sei Tem até um cemitério aqui, velho Que bagulho macabro Eita Eu achei um... O que que é isso? O que que é isso? O que que é isso aqui? É tipo madeira Tá encantado isso aqui É uma... É uma... Eita Ah, você que bateu Eu achei que a gente ia levando o hit pro boneco, mano Que foi? Sumiu Sumiu? Sumiu Ih Cê é louco, tio Ó, vamos ver essa casa aqui, mano Tô ansioso pra ver essa casa Nossa, que casa foda Pera aí Caraca Começamos bem a série Já, já Tchau, 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 tchau Bebi Eu tô dormindo aqui, ó Vai sim Dormi Ah, não Ah, então já pega essa cama Esse quadro aqui pra gente cantar E isso aqui, ó Isso aqui, ó Isso aqui é bom, hein Zé, é bom? Então pega essas coisas aí E... Que que é isso aqui? Que a gente pode fazer... Ó, tem uma vela aqui Será que dá pra acender essa vela? Eita, tem uma vela de caveiro Não, não Olha isso aqui, mano Que tipo de... Não, vem cá, vem cá Que tipo de pessoa tem um cemitério em casa, assim? Tipo assim, na varanda da casa Sai fora, tio Eu acho melhor a gente sair daqui, hein Você é louco Eu quero ficar aqui mais não, hein Tô com medo Vamos já, vamos pegar Roubar essas cenouras aqui Deixa eu baixar o som do jogo Pera Baixou Ele tá no zero já Caraca Nossa, o que que tem ali? Olha isso aqui Eita, porra Que que é isso? Caraca Mano Mano, não pula Não pula Eu vou pular Não, 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 não Eu vou pular Não pula, não pula Vamos ficar aqui Em outro episódio a gente vê o que que é isso aqui, galera Isso aí, a gente pula Que lindo, mano Mas primeiro Então, assim, galera Pra não ficar chato Como nas outras séries A gente decidiu minerar em off, né Sim Porque vai ficar meio chato Então, as manhã a gente vai fazer as coisas Porque é tipo Ficar minerando na série Não é muito legal É, é Isso aí Mas vamos lá Eu quero lembrar que tem um mod Das tautas aqui, hein Das tautas? Das tautas Cara, que da hora Aquela caverna Cara, tem muita coisa legal Nesse mod de ver aqui, galera Vocês vão Eita Vocês vão gostar, com certeza Eita Já sai daí Que tem um Um filho da mãe de esqueleto aqui Tentando matar a gente Ah, vai Tranquilo Sabe, não Ô, pera Tem uma casinha aqui Caraca, mano Os esqueletos estão Com escada na mão Sai daí, velho Caraca, eu vou morrer Vou morrer Vou morrer Nossa Me ajuda, me ajuda Eu não quero morrer no primeiro episódio Que vai ser muito feio, velho Vou morrer, vou morrer Vou morrer Corre, 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 corre Mano Não, você tá matando, velho Você tem defeito Corre, corre Corre pra dentro Corre aqui pra dentro Nossa, eu tô tudo de zumbi aqui Caraca Vizinha Ferrou Oi Cadê você, velho Mano Corre Corre, por favor Cadê você, pera Eu tô aqui em cima da casa Eu tô em cima da casa Eu tô em cima da casa Não, não quero saber, velho Nossa Que mod é esse aqui, velho Galera, tô com medo Cadê você? Ah, morri Eu tô aqui Caraca, velho A gente nasceu do outro lado do mundo agora Tem umas coisas muito loucas aqui Olha isso, galera Caraca Eu tô Onde que eu fui parar? Deixa eu ver aqui Ah, não, velho Calma, tem um esqueleto aqui, cara Pera aí, mano Fazer uma espada aqui Agora esse zumbi vai ver aqui Ô, louco Eu acho que a gente tem que fazer uma casinha, hein Pra gente encomer Ah, sério, Vivi Sabia, não? Sabia que tinha que fazer uma casinha Não, eu tô totalmente gente boa, gente Se eu for acostumando assim Que é o cara mais Gente boa Ah, eu já encontrei Já me encontrei Já se encontrou, beleza Já me encontrei Tô vendo o holofote que a gente encontrou lá Caraca, moleque Zumbi pra caramba aqui, velho Você ali Você ali em cima da casinha Beleza Eu tô aqui Calma, tranquilo Eu não quero usar a casinha de vila, não Só sei de uma coisa Nossa casinha vai ser a mais bonita essa vila A gente não vai nem ficar na vila A gente só vai assaltar a vila e cair fora Ganhou um coração, hein Um coração? Ah, você ganhou um coração? Cara, esse esqueleto é muito fraco Ah, obrigada, cara Você roubou minha kill Ó, ganhei um Emerald Shard Emerald Shard Beleza Vamos, então, sair dessa vila A gente já roubou tudo Ah, sim, vamos Vamos pegar os, 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 os trigos Três trigos Nossa, teu zumbi com a espada muito forte aqui Três trigos Olha isso aqui Meu Deus, vou morrer Vizinha ferrou Eu tô matando esse esqueleto na mão aqui pra mostrar, né O poder da pessoa Peguei Obrigada Você não roubou meu coração, né? Não Coração ficou pra você Ficou pra mim? Vamos embora daqui Vamos embora, vamos embora Vamos embora Sai fora, sai daí Eita Que número de coisa foi esse? Tá caindo a meteoro Eu vou, eu vou pegar Onde foi esse meteoro? Ai, meu, meu, meu Caraca Não, 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 não Vou, vou dar TP em você, ô, totalzinho Tá pitando, tá pitando Não dá pra dar TP Putz, putz, putz O que foi? Tem um Minotauros Tá me atacando aqui Um o que? Um sei lá, o que que é isso, véi Perna de cavalo, sei lá É Minotauro, não é? É centauro, é algo do tipo Minotauro Não, é Minotauro Minotauro o nome Minotauro? Caiu mais um Tá caindo mais um Caraca, Minotauro não é aquele... Não, é... Vizinho, eu acho que eu morri Você morreu? Galera, vou ter que dar um mísero UTP aqui, né? Porque... Vê se dá pra dar um TP Pronto Você deu um TP? Ah, não consegui dar um TP É, eu consegui Triste? Mas tudo bem Ó, tem um Creeper aqui, sai daqui Sai daqui Vou tacar pra você Vamos vir... Ah, vai sim Vamos vir nessa floresta fazer nossa casinha já? Foi sim Esqueleto full... Full... Xen ali É, tá abusado, né? Sim Tá abusado Não, à noite isso aqui é muito perigoso, véi É perigoso demais, mano Vamos fazer uma casinha aqui, ó Ou tomar conta Ou pegar a cama e morar e, tipo... Eu já peguei um Eu já peguei um Eu já peguei um É, nós dormimos essa noite na vila e a gente... A gente pega e faz a casa bem rápido Sim, sim, vamos Vamos roubar tudo aqui, furtar Ah, lógico, né? Isso aqui... Ó! Ó, outro meteoro, cadê? Eu não vi que tem um meteoro Eu peguei um... Aqui, ó Ó o que dropou, ó Toma Deixa eu ver Eu peguei um Eu não sei o que é isso, mas... Esse aqui é pedaço de Star Sabia, mano Nossa, eu sou muito mita nos mods, mano Sou muito mita É um pedaço de estrela Eu sei Boa Ah... Aqui... Não, galera É muita injustiça isso Enquanto eu tô rodando aqui A 30 FPS Totalzinho tá lá nos 600, mano É, meu Esse é do Venom, parça Do Venom, parça Mas beleza Vamos lá Ó, tem uma casinha bonitinha aqui Eu tô afim de morar nela Cadê você? Sai fora Aí, pronto Cadê? Eu tô aqui já Não sei morar nela não Passar essa noite no caso Eu tô aqui já Cadê a casa? Ai, meu Deus Meu Deus Ai, tem um zumbi aqui Filho da mãe Tô chegando aí, baby Ô, o zumbi pede muita vida, mano Af, velho Eita, veio uma cabeça de zumbi aqui Tem uma cabeça aqui de zumbi, doidona Aonde? Aqui em cima Doido Oh, doido Doido Oh, doido O meu zumbi já sumiu? Já, já matei, já Caraca, já tá amanhecendo A gente passou a noite em claro Sim, hein Você é louco? Eu falo nada não Essa noite passou rapidão, mano Pois é Caraca, bicho é o mesmo Bicho é o mesmo, hein Eu peguei uns pão ali, ó Toma Uns pão? Uns pãozão? Deixa eu ver Pãozinho boa Eu, tem um creeper aqui Ah, meu Deus Ah, explodiu Ó, olha o total já destruindo a nossa filha Deixa eu matar esses zumbis, Ed Isso aqui não é uma vila decente, não Essa vila aqui tá amaldiçoada, não é possível Tá amaldiçoada, mano Vocês viram, né, galera? A gente tem que passar a noite em claro A gente faz uma casa na árvore Ou no chão É Vocês Ó, vamos fazer o seguinte, galera Esse episódio já vai ficando por aqui Óbvio, já tá acabando esse episódio Então, eu quero que vocês deixem nos comentários Se vocês querem que a gente faça a casa na árvore Porque tem umas árvores muito grandes Ou uma casa debaixo da água Ou, sei lá, normal Uma casa normal Vocês digam aí nos comentários E deem ideias de casas legais pra gente fazer Tipo, olha, tem uma casinha Olha aqui Sim, ou Aonde? Olha essa casinha aqui A casinha do Enderman aqui A casinha do Enderman? Sim, é o Enderman O que é isso? Eita, foge Caraca Tô meio cagado agora Você tá meio cagado Não, vou matar, vou matar Você vai matar já? Não, mas ele Não vai Mentira Ele tira muito dano Ele tirou cinco corações, véi Eita Nossa Caraca Mano, olha isso aqui, apagou Ele fica aceso de noite Que estranho, mano Mas beleza, galera Ó, um esqueleto chato, viu Esse episódio vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse começo de série E lembrando que todo começo de série Não é tão legal quanto a série em si, né Então, por favor Apoiem aí com like E apoiem essa série, galera Porque Foi, tipo Mano, a gente tá querendo continuar essa série por muito episódio Pra ser uma série assim Tem que ter uns cem episódios no máximo Sim, sim Ficar, tipo, épico Vai ficar, não Essa série vai ficar épica, galera Não, tenho certeza Sim Muito épica Então é isso Dê seu like, se inscreva no canal Se inscreva no canal do Totalzinho Que vai estar na descrição Um beijão pra vocês e... Falou! Falou!